O grupo dos sete países mais ricos apelou esta sexta-feira aos Estados produtores de petróleo para aumentarem a produção para ajudar a baixar os preços. Um mês após a OPEP e aliados terem decidido reduzir drasticamente a sua produção. O aumento da produção deveria ajudar a diminuir a volatilidade dos mercados energéticos causada pela guerra na Ucrânia, afirmaram os ministros dos negócios estrangeiros do G7 numa declaração após conversações na Alemanha. A chefe da diplomacia alemã aproveitou a ocasião para se dirigir ao seu homólogo ucraniano, dizendo que este também se tornou seu amigo e que tinha sido muito claro sobre o que os ucranianos precisam nestes dias, adiantando que estão a preparar pacotes para o período de inverno e estão a fornecer geradores, aquecedores e instalações sanitárias. Um ano após advertir a Rússia sobre as consequências da invasão da Ucrânia, os ministros do G7 aprovaram mais punições para o Kremlin, incluindo a fixação de um limite de preço para as exportações de petróleo russo nas próximas semanas.